De verdade, o único jeito desse vídeo não te fazer economizar bastante dinheiro no mercado digital é se você for um daqueles players, uma daquelas pessoas que só consomem conteúdo, mas nunca fazem nada, nunca vão pro campo de batalha. Se não, você vai economizar bastante dinheiro e pode confiar que eu sei o que eu tô te falando. Fala galera, João Castanhão aqui, começando mais um vídeo. E pô, nossa, é engraçado, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em trazer conteúdos cada vez mais do campo de batalha, cada vez mais profundos aqui pra vocês, pra ajudar o máximo possível. Só que, no meio disso, a gente acaba esquecendo de trazer algumas coisas muito importantes. E por mais que eventualmente não pareça, esse é um conteúdo importantíssimo. Não por causa do dinheiro que você vai economizar, por mais que dar uma economizada é sempre muito bom, né? Na verdade, não é dar uma economizada, é deixar de perder, né? Deixar de desperdiçar dinheiro. Mas assim, na minha trajetória, sendo professor de marketing digital e tendo tantos alunos, eu acabei vivenciando e presenciando já diversas vezes o tanto que um erro de investimento inesperado ou até mesmo esperado, entretanto, que acabe gerando uma quebra de expectativa, essa paradinha, esse detalhe, um erro como esse, pode acabar fazendo com que a pessoa acabe desistindo do mercado digital. No caso aqui, você. Então, ó, o objetivo desse vídeo não é enrolar e nem nada disso. É direto ao ponto de falar quais são aí os 10 piores investimentos. E não é... Eu não vou te falar investimentozinho bofeira não, tá? Bofeira, eu quero dizer assim, ficar citando investimentos que você nunca faria. Todos os 10 que eu vou colocar aqui são investimentos que eu vejo a galera fazendo todos os dias. Inclusive, investimentos que eu mesmo errei quando eu tava começando e que a gente faz hoje em dia, né? Pelo fato de tá em outras etapas, eventualmente, faz sim sentido investir nessas coisas. Mas não, pra quem tá começando. E assim, acho que a primeira pontuação que eu tenho pra te trazer é... Eu só posso te dar um toque. Eu só posso te falar, né? Ó, isso aqui não vai nesse caminho, não precisa disso, não precisa daquilo. Isso aqui é desnecessário. Entretanto, talvez o elemento mais importante que você precise entender antes de vivenciar alguma situação como alguma dessas que eu vou te pontuar aqui agora há pouco, o mais importante é você colocar na tua cabeça que... Se no momento, assim, imediato, antes de você fazer a compra. Se naquele momento você não tivesse comprado, comprada com aquela ideia, você não iria comprar aquele algo. Tá entendendo? Talvez isso é a parada mais importante que você colocar na tua cabeça. Eu vou te pontuar esses 10 investimentos aqui. Entretanto, o momento que você mais vai ter que se atentar é quando você estiver vivenciando uma quase compra. Uma quase situação como essa daqui. Porque ali no impulso você pode acabar cometendo esse erro, por mais que você tenha recebido o toque aqui agora, tá? Mas enfim, já vou começar aqui de cara com um que a galera comete muito. Esse aqui eu não cometi quando eu tava começando. E esse pior investimento pra quem tá começando no marketing digital é criar sites muito caros. Detalhe muito importante, tá? Muito importante. Mas muito mesmo. Todos esses 10 piores investimentos que eu vou pontuar contigo aqui ao longo desse vídeo são piores investimentos para iniciantes no marketing digital. Quando você tá começando no digital, primeiro que, independentemente se você tem bastante dinheiro ou não, você não quer ficar gastando dinheiro à toa. Você quer gastar onde realmente faz sentido, né? Qualquer pessoa. Então, além de ter esse primeiro tópico da economia, você vai perceber que vários desses investimentos acabam trazendo algumas consequências em outras coisas dentro dessa sua jornada no digital que vai um encavalando na outra e no final das contas tudo te atrapalha bastante a ter resultado. Então assim, criar sites muito caros. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu vi chegar no digital e querer fazer ali aqueles sites gigantesco de empresa muito bem desenvolvida. E aí só o site é 5 mil reais e a página X ou Y é mais tantos mil reais. E ó, você não precisa disso aqui. Ah, João, mas porque eu fiquei sabendo, vi um vídeo, uma pessoa me falou que eu preciso ter um site muito bom porque ele tem que ser rápido, se não for rápido, as pessoas não chegam. Se você estiver pegando já esse nível de conhecimento, eu já vou te dar a resolução aqui. O que você precisa não é de um site muito caro, muito bem desenvolvido e muito perfeito não, tá? Pra ter velocidade, pra você não ter perca de pessoas chegando até você, o que você vai precisar é de um servidor mais rápido. Pode colocar um site WordPress e simplesmente colocar a sua página de vendas ali em HTML puro. Pronto. Você que já eventualmente pegou no... puxou no seu histórico, né? Esse questionamento já tá aqui, já tá resolvido. Você que não tá nessa ainda, não preocupa com isso aqui não. O que você tem que colocar na tua cabeça é... Esquece essa parada de site caro. Esquece. Inclusive, o preço que você gasta no teu site, ele vai aumentar conforme você vende mais. Por quê? Porque se você tá vendendo mais, isso é um sinal de que tem muitas pessoas e cada vez mais pessoas chegando até o seu site. No seu início ali, que você nem vendendo vai estar direito, a quantidade de pessoas que acabam chegando até a sua estrutura é pequena, é uma baixa quantidade de pessoas, é um baixo fluxo de pessoas. Então, ó, o sitezinho mais tranquilo do WordPress já resolve teu problema, tá? De verdade mesmo. Ah, ô João, você vai comentar do curso tal e do curso tal e do curso tal. Galera, eu vou dar nome de curso e nem nome de ferramenta de ninguém não, tá? Até porque isso não é o que vai fazer a diferença pra você. Se você acha que 500, 1000, 1500, até 2 mil, vamos falar mais. Se você acha que 3 mil reais que você eventualmente pode ter gasto aí em algum treinamento que não foi bom, jogando pra cima, né? Poucos treinamentos custam isso. Se você acha que isso pode acabar sendo o teu maior prejuízo, você tá bem enganado, bem enganado. Mas eu vou te dar uma pontuada aqui a respeito de elementos que envolvem tanto ferramentas como treinamentos. E aí já entra no segundo pior investimento aqui, que basicamente é você começar a cair na cópia de ferramenta. E assim, pra mim, particularmente falando, lá no meu início foi aqui onde eu mais fiz os meus piores investimentos quando eu tava começando. A realidade é a seguinte, quanto mais você vai estudando sobre marketing digital, sobre vendas online, querendo você ou não, mais funis de venda você vai acabar conhecendo. Mas possibilidades de estratégias que você pode aplicar, você vai acabar aprendendo. E meu amigo, minha amiga, você tem que entender o seguinte, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, o marketing digital tá desenvolvendo numa velocidade quase impossível de acompanhar. Assim, acompanhar o mundo inteiro? Putz, impossível. Então coloca na sua cabeça aqui, qualquer ideia que você tiver a respeito de algo que você pode fazer, principalmente a partir de agora, com a inteligência artificial cada vez mais forte, toda ideia que você tiver, você vai conseguir achar alguma ferramenta que vai, no mínimo, no mínimo, te dar uma grande expectativa de que ela consegue te entregar o que você quer. Ou seja, qual que é, nessa situação aqui então, um desses 10 piores investimentos que você tem que tomar cuidado? Olha aqui, ó, presta atenção. Nesse caso é, ou você sair assinando várias ferramentas de automação, aqui é onde quase todo mundo mais investe errado. Descobre uma ferramentinha X, outra Y, outra Z, e aí uma tem uma, uma diferencinha de uma pra outra. Na aplicação nem ia fazer tanta diferença, mas aí você caiu na cópia, né, sentiu que não podia ficar de fora, e foi lá e assinou uma nova. Ou então, se não é esse caso de assinar muitas ferramentas diferentes, porque uma tem uma coisinha, outra tem outra coisinha, você quer ter tudo, Um outro cenário que também acaba acontecendo bastante é, você não saber, eventualmente, qual está sendo algum problema que está tendo na sua estrutura, alguma parte do seu funil que não esteja funcionando, alguma cópia que não esteja tão boa, você não tendo a clareza de o porquê você não está vendendo como gostaria, e o que você precisa fazer para que isso aconteça, Nesses momentos, principalmente, o segundo errinho dentro desses erros do investimento 2, acaba aparecendo, que é você basicamente começar a fuçar no Google, você começa a fuçar, 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 e aí começam a aparecer algumas ferramentas, algumas oportunidades que parecem, parecem ser aquilo que você acha que é o teu problema, aquilo que você acha que é o que você está precisando para resolver o teu problema, mas muitas vezes você nem tem clareza ainda de qual problema realmente está acontecendo, e o que tem que ser feito para resolvê-lo. De verdade, tenha muita atenção com isso daqui, porque dependendo do problema, da dificuldade que você estiver vivenciando ali no teu dia a dia, na tua jornada trabalhando com marketing digital, tem uns probleminhas que deixam a gente tão puto, mas tão puto, mas tão puto, que qualquer cartão de crédito a 20 metros de distância para dentro, está correndo riscos e grandes riscos de a gente passar ele em algum serviço ou ferramenta bem cara. Terceiro pior investimento, esse daqui, para quem já entra no digital com um pouco mais de caixa, ele acaba sendo um dos mais frequentes, e também sendo um investimento que gera problema atrás de problema atrás de problema, que é o seguinte, de nada adianta você contratar pessoas para te ajudarem com algo, e pessoas que vão estar fazendo parte da tua equipe como um todo, se você não tem o conhecimento necessário para fazer com que essa sua equipe gere resultado. Acredite se quiser, confia no que eu estou te falando. É melhor, às vezes, você sozinho, sozinha na sua casa, ou então com mais uma pessoa que está te ajudando, um sócio, ou até mesmo uma pessoa na tua equipe. Só vocês dois, quebrando cabeça sozinhos, do que você ter ali um tanto de equipe na sua frente, sem conseguir gerar resultado, sem saber o que tem que fazer, e todo mundo te olhando assim, esperando você dar um comando certeiro. Então, eu recomendo de verdade que, antes de ter equipe, você tem que ter o conhecimento necessário para conseguir guiar essas pessoas. Para esse conhecimento vir até você, para você passar a ter ele na tua vida, basicamente, você tem que ter já conseguido um mínimo de resultado no campo de batalha. Você vai lá, aplica, tem resultado, domina a parada, você passa até a equipe. Antes disso, não recomendo. Fique esperto, fique esperta. Principalmente vocês que já tem um fluxo de caixa aí. Quarto pior investimento. Hack de engajamento em conteúdos, ou então compra de seguidores. Galera, pelo amor de Deus. Tanto o YouTube, como o Instagram, a cada dia que passa, eles ferram cada vez mais quem está tendo interação com seguidores fantasma. Então, se você está achando que você vai comprar curtida, comentar e seguidor, e você vai estar abalando ali no algoritmo do Instagram, ou então abalando perante a visão de outras pessoas, você está bem enganado, você está bem enganada. Na verdade, eles vão quebrar suas pernas. Quanto mais você fizer, mais eles vão tirar o teu alcance, mais eles vão impedir com que as pessoas cheguem até você naturalmente. E já conectando esse pior investimento com o quinto, não é porque você não deve comprar seguidores e também não deve comprar engajamento, que é a partir disso, então, a solução ideal e o investimento correto que você tem que fazer para ter movimento no teu Instagram, no teu produto, ter pessoas comprando de você, não é porque você não vai comprar os seguidores que você vai simplesmente apertar uns botões de anúncio lá e gastar um dinheiro para ver o que acontece. Esse aqui eu assumo, esse aqui eu errei e feio e muito quando eu estava começando, tá? Principalmente quem produz conteúdo aí, você está ali, postou um negócio no seu feed, postou uma imagem do seu produto, está vendo aquele botão impulsionar ali, azulzinho na sua frente, e num piscar de olhos, a clicar naquele botão azul e gastar um dinheiro naquele conteúdo, passa a aparecer uma ideia genial. Aí tem até um detalhe a respeito disso. Há uns anos atrás, quem anunciava no botão impulsionar ali do Instagram, tipo, estava comentando um erro bem grande e bem significativo. Por outro lado, hoje em dia, existem algumas circunstâncias em que anunciar com um botão impulsionar pode ser sim uma opção ideal para você, desde que você saiba o porquê você está fazendo aquele anúncio. Não vale a pena você ficar fazendo uns anúncios aleatórios, torcendo para algum resultado brotar na sua frente. Afinal, você faz um anúncio e nem sabe o que está esperando tanto dele, não entende se o que você fez está certo e é o suficiente para vender ou não. Então, eu já te trago a resposta. Anúncio. Primeiro aprende a anunciar. Primeiro aprende a anunciar. Confia. Ah, mas eu fiquei sabendo de um cara que clicou no botão impulsionar lá, fez uma venda, e aí eu acho que se eu fizer também, eu vou vender. Ó, você pode fazer o que você quiser, estou aqui para te dar uma dica. A chance é de que você não vai vender nada e vai só perder uma graninha ali ao mesmo tempo em que você ganha alguns numerozinhos bonitos aparecendo no seu perfil. Umas curtidinhas a mais, algum detalhezinho que no final das contas não faz diferença nenhuma. Mas relaxa. Dá uma estudada firme. Daqui a uns dias você vai estar fazendo tanto, mas tanto anúncio, você vai até perder a curiosidade de clicar nesses botões. Sexto pior investimento. E esse aqui, eu fiz questão de colocar, mas mais uma vez, você precisa ter a... ter o entendimento pra receber esse conteúdo aqui da forma correta. Basicamente, qual que é o sexto pior investimento? Você sair comprando 20 cursos diferentes de estratégias diferentes umas das outras, sem que antes de sair aprendendo novas coisas, você já tenha conseguido passar a ter resultados constantes. Presta atenção aqui, conhecimento, conhecimento é rei, conhecimento é ouro. Entretanto, no seu início no digital, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Esse também foi um dos investimentos que acredito que atrasou, um tanto até bem legal, tá? Atrasou bem o meu início no digital, lá alguns anos atrás. Porque quando você começa a comprar curso demais de coisas diferentes, de estratégias diferentes, um dos outros, cada um deles vai abrindo um looping mental na tua cabeça. E esse looping mental, se a pessoa que tá te ensinando ali não conseguir esclarecer tudo que tá aparecendo na tua cabeça, todas as comparações que você tá fazendo, todas as ideias que você está tendo de o que você pode fazer a partir dali, de duas uma. Ou você vai travar, ou então você vai sair aplicando um tanto de coisa de forma equivocada e perdendo bastante tempo e dinheiro. Isso aqui é o padrão, tá? É o padrão. Qual que é o certo? Você pode comprar vários cursos pra aprender cada vez mais antes de ter resultado frequente, frequente, consistente, todo dia? Pode. Mas aí uma sugestão que eu te dou de verdade é se quer mais conhecimento e mais treinamento, pelo menos até você começar a ter resultado constante, compre treinamentos e conhecimentos que já estão alinhados com o caminho que você tá percorrendo. Então, ah, tá estudando tráfego pago? Tá estudando copywriting? Foca em estudar tráfego pago e copywriting. Se você for lá e comprar daqui a pouquinho um curso te ensinando fazer lançamento por webinário, é um tipo de estratégia. Esse looping se acaba entrando essas novas ideias que vão surgindo na tua cabeça, na sua ou de qualquer pessoa que tá nessa jornada. Assim, na esmagadora a maioria das vezes atrapalha e muito essa pessoa. Inclusive, hoje em dia, aqui no meu escritório, tá na minha empresa e isso se tornou uma regra. A gente não compra treinamento, mentoria, qualquer coisa de outros players que a gente queira estabelecer um networking, queira aprender um pouco de tudo que ele faz. não compra de jeito nenhum caso esse conteúdo, aquela mentoria, aquela entrega que ele nos proporciona, esteja 100% alinhada com o nosso cronograma atual. Então, ah, o plano daqui pra frente é esse. Então, se o plano é esse, se eu vou comprar conteúdo, mentoria e qualquer coisa, eles têm que estar nesse mesmo caminho que eu já estou e não em caminhos contrários, paralelos ou laterais. Porque isso atrapalha a galera de Deus. Eventualmente, você entrou nesse vídeo aqui querendo escutar algum nome de alguma parada, de alguma ferramenta. Mas, ó, se eu posso partilhar contigo muito do fundo do coração mesmo uma experiência de anos e dezenas de milhares de alunos treinados mesmo, sabe? Tipo, a gente sempre firme em cima dando o nosso melhor. Se você me permite essa licencinha, eu te falo o seguinte, o que... os piores investimentos não são aqueles que... que são momentâneos ali. Você vai ali, gasta, faz um negócio, recebe uma parada, recebe uma entrega que alguém te fez, recebe um serviço de uma pessoa. Esses não são os piores investimentos. Os piores, de verdade, são aqueles que eles vêm disfarçados de boas oportunidades ou então de boas ideias. Eles chegam até você parecendo ser a ideia perfeita, parecendo ser o correto e muitas das vezes te atrapalham muito, muito mesmo. Esse sétimo... Nossa, esse aqui eu vou te falar um negócio, tá? Esse aqui, você é pelo amor de Deus, esse aqui é, assim, dos piores, mas dos piores, mas dos piores investimentos mesmo. E outra, tá lotado por aí, tá? Basicamente, esse investimento tá ligado a contratar freelancers que vocês acham na esquina, tá? Por aí, num grupo, num site away que você viu, em uma abordagem do nada no Instagram. Você acha um copywriter, você acha uma pessoa pra te prestar um serviço? Do nada. E, curiosamente, essa pessoa é um copywriter, é um ou uma copywriter. E a promessa dessa pessoa pra você é criar uma copy de um vídeo que você tá vendendo, de um produto novo que você vai criar, de uma página. É criar uma copy que é a braba das braba das braba, porque ele é um copywriter muito experiente e muito bom. E aí, ele vai lá e te vende essa copy por mil, dois mil, três mil reais, quatro, depende. Ó, tá lotado de pseudo copywriter foda, espalhados pelo mercado. Não somente copywriter, como também algumas pessoas de outros setores bem importantes do digital. Então, o que que eu te sugiro de verdade? Se o negócio brotou do nada e tá parecendo bom demais pra ser verdade, muito barato, já liga seu alerta. Porque pensa comigo, se a pessoa que tá ali te vendendo uma copy, por exemplo, certo? Ela tá ali te vendendo uma copy por mil reais. E, de acordo com ela, ela tem a habilidade de escrever copies de seis, sete, múltiplos sete dígitos por mês, né? Aí eu te faço uma pergunta. Se ela tem esse conhecimento e essa assertividade nas suas escritas, qual é a lógica dela te vender uma copy por mil reais, sendo que ela poderia faturar seis, múltiplos seis dígitos por mês com ela? Opa! Então, fica atento, fica atento a isso daqui, porque o problema não é nem a grana que vai pra esse freela. E sim que, depois, além de você ter uma dificuldade muito grande pra otimizar algumas coisas, caso você queira. Um detalhezinho muito destrutivo também vem acompanhado desse sétimo investimento, que é você não saber a hora de parar de tentar fazer aquela copy dar certo. Você foi lá e pagou o copywriter, ele te entregou uma copy, você testou, não tava dando certo. Só que, como na teoria ele era muito bom no que fazia, e, putz, ele te vendeu uma copy validada, como é isso que está na tua cabeça, você vai fazendo o quê? Você vai colocando cada vez mais dinheiro, energia e dedicação pra tentar fazer os anúncios que você tá mandando pra aquela copy venderem. Mas até você entender que o que tava ruim era a copy e não os teus anúncios, aí eu vou te contar. Cada um tem sua fase. Eu já tive a minha em que eu perdi uma boa nota cometendo esse erro. Então toma bastante cuidado porque dependendo da tua fé mesmo de que o negócio vai virar do nada, dependendo do tamanho dela, você pode acabar tomando um ferrinho aí, um fumo bem significativo. Oitavo pior investimento. E ó, pelo amor de Deus, meus amigos, quando você começar a fazer anúncio, é sério, por favor, por você, estude com alguém que sabe te ensinar a fazer anúncio e sabe te ensinar a gerenciar anúncio. Você não quer aprender comigo, não gostou de qualquer coisa, em mim não tem importância. Mas caça alguém que sabe te ensinar. Por quê? Porque esse oitavo pior investimento aqui, ele não tem fundo. Basicamente é quando você tá ali rodando um anúncio, você tá ali na expectativa de que aquilo que você tá anunciando, daquilo que você criou, passar a vender, passar a te entregar um resultado com aquilo que tá sendo anunciado. E aí, vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro, vai gastando dinheiro. E na hora que você olha pra falar assim, nossa, eu acho que já tá na hora de desativar isso aqui, hein, não tá vendendo. Nessa hora, ao invés de desativar o seu anúncio, você fala assim, hum, vou deixar gastar só mais 20, 30 reais aqui, porque aí eu acho que vai vender. Já gastou esse tantão aqui e não vendeu, não é possível que gastar mais um tanto não vende. E aí eu vou te falar, aqui no canal tem diversos vídeos aprofundando bastante em conteúdo de tráfego. Vai assistir que você vai aprender muita coisa. Mas, a lei do tráfego, em grande maioria das vezes, assim, 95% é campanha que nasce ruim, morre ruim. Então, aprende ali o máximo que você pode segurar até quanto de orçamento você pode gastar em uma campanha antes de tomar a decisão de desativar ela ou de escalar. Gastou aquilo, não deu certo, tchau, obrigado, não tem dessa de gastar mais 30 reais, mais 10, mais 20. De campanha em campanha com essa filosofia, você torra muita grana. Nono investimento, que acaba sendo o pior investimento. E mais uma vez, antes de eu colocar aqui, presta atenção pra você entender o porquê dessa parada. Muitos de vocês, ao longo da sua jornada, você naturalmente vai precisar de algum editor, algum designer, algum narrador, copywriter, vai precisar de alguma pessoa pra te ajudar nas etapas de criação e desenvolvimento do teu projeto. Muitos de vocês optam no início por fazer tudo sozinhos e tá tudo certo. Entretanto, quem trabalha muito com vídeo sem aparecer e traz um narrador, por exemplo, o que você tem que tomar cuidado, o que é uma dica gigantesca que eu te dou pra qualquer um desses serviços que você vá trazer uma pessoa pra te ajudar. No combinado, não é que o investimento de fechar com a pessoa é ruim, mas presta atenção aqui. No combinado que você vai fazer com essas pessoas, já combine o pacote que envolve todas as entregas que você vai precisar. Por que que isso é tão importante? Vou te dar um exemplo aqui de quem trabalha com um VSL, por exemplo. Em um método de validação de um VSL, quem é EVO aí sabe, já aprendeu, mas se você não vai entender um pouquinho aqui agora, a gente sempre faz em uma VSL pelo menos três inícios e dois finais deste VSL diferentes. João, o que é um VSL? É um vídeo de vendas. Não vou entrar a fundo aqui não, porque não é o objetivo do vídeo. Mas ó, a gente sempre faz três inícios e dois finais diferentes pro mesmo vídeo longo. Isso é uma estratégia básica de validação, de validação daquela copy, de validação daquele VSL pra fazer com que ele dê lucro. Pensando nesses testes, pensando em tudo isso que é feito, se você vai trazer um editor pra fazer as edições pra você, por exemplo, quando você for mandar pra ele um vídeo, você já tem que mandar todos. Você já tem que mandar todas as variações prontas. Por quê? Porque senão, ele vai te cobrar um valor justo, né, ali pela primeira, pela primeira edição que ele vai fazer, só que nas próximas, principalmente dependendo do editor que você arrumar, ele vai te cobrar um valor bem maior. Por quê? Porque não faz sentido, não faz sentido pra ele parar tudo que ele tá fazendo eventualmente pra pegar uma demanda muito pequena. Então, pra justificar ele parar tudo e pegar uma demanda pequena sua, você acaba tendo que pagar um pouco mais. Designer, mesma coisa. Agora, o mais perigoso de todos é o tal do narrador. Vocês que vão trabalhar com narradores aí, pelo amor de Deus, já manda de início todas as variações do vídeo de vendas, tudo que é criativo, pelo menos pra você ter uma gordura legal, uma gordura significativa. Porque assim, editor, designer, e até... Não, copywriter não, mas ó, editor e designer é tranquilo, você consegue alinhar. Na maioria dos casos, narrador, narrador não, narrador vai te enfiar a faca. Porque a maioria deles cobra pela hora de um estúdio que eles vão pra gravar, mais a hora da edição, mais um tanto de coisa. Então, independentemente, se você vai gravar um minuto ou dez, vai ter um mínimo valor base que ele vai cobrar de você. Então, fique esperto que nessa brincadeira aqui, não somente a grana, mas o cansaço mental é bem... é bem chato. E pra gente finalizar, com chave de ouro, eu quis trazer um investimento diferente, que é o investimento de tempo. Mas não qualquer tempo, e sim o investimento de tempo que você coloca, né, que você investe, espiando o que as outras pessoas estão fazendo. Só que você fica espiando meio que só por espiar. Fazer espionagem de concorrência é uma tarefa bem importante do marketing digital. Claro que tem que ser executada na hora correta, mas já que você vai ficar ali dando bobeira, vendo o que os outros estão fazendo, pelo menos abre um docs, pelo menos abre um mapa mental, e vai anotando as ideias que você vê aquela pessoa executando, que você acha legal. Se é pra espiar, se é pra procrastinar vendo o que a galera tá fazendo, pelo menos faz isso direito. E entendendo o porquê você tá fazendo. Se você só perde tempo analisando as pessoas, não entende o porquê você tá fazendo aquilo, e ainda por cima fica vendo tudo o que elas estão fazendo, na verdade, o que você vai estar trazendo pra si é uma auto-tortura que a sua cabeça vai começar a fazer com você. Você vai começar eventualmente a achar que a outra pessoa é melhor do que você, que não dá pra executar tudo que ela executa, que ela tá em um nível muito maior do que o nível que você tá. Então entenda que investir tempo analisando o mercado é sim uma boa coisa a se fazer, mas na hora certa, sem deixar com que isso atrapalhe totalmente todo o restante das outras coisas, e nunca tirando da cabeça qual é o objetivo de o porquê que você tá fazendo aquela análise. Você tá ali por um motivo do bem, aprender, executar, colocar você no seu campo de batalha e colher os frutos disso. Ou seja, só coisa boa. E não deixar aquilo te jogar pra baixo e tentar às vezes transparecer que você não tá no caminho certo, que você não é uma boa pessoa ou que você procrastina demais. Show de bola? Mas ó, me conta, vai. Você que tá aqui me assistindo agora, você já cometeu algum desses 10 investimentos aqui? Se não cometeu nenhum dos 10, mas teve outro que impactou mais a sua jornada, comenta aqui, deixa eu saber qual investimento é esse. O meu, ó, eu acho que o meu pior ali foi sair contratando um tanto de ferramenta, é, um tanto de ferramenta e também isso de vou gastar só mais 30 em anúncio. Nossa Senhora do Badia. Procure entender, agora no final, o objetivo de por que eu trouxe cada um desses investimentos nos pontos que eles estão. Se você não entendeu ainda, procura entender. vários desses investimentos que eu coloquei aqui como sendo os piores pros iniciantes são, na verdade, ótimos investimentos pra algumas fases. Mas pro iniciante, caso você faça da forma equivocada, sem a clareza e sem o entendimento das consequências, isso aqui pode acabar te atrasando de uma forma bizarra, te fazer perdendo dinheiro de uma forma bizarra. E você não vai querer isso, não é não? Enfim, no mais, grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. E você não vai querer